Minha rapaziada, eu confesso que eu tava pensando até tirar o final de semana de folga, porque enfim, não tá tendo jogo ainda, a temporada vai ser pesada, todo mundo sabe disso, mas cara, eu tive uma grande surpresa nessa reta final de sexta-feira e eu vim de alguma maneira dividir com vocês essa surpresa muito legal que eu acabei tendo, que foi uma conversa com uma pessoa muito especial no mundo do futebol, que eu não sabia que conhecia o meu trabalho, fiquei super honrado que essa pessoa, ela conhece o meu trabalho, não dá pra também ficar expondo também, porque eu não sei se a pessoa, ela permite, se a pessoa se sente à vontade, é uma pessoa que não tem nada a ver com o Atlético, uma pessoa que trabalha com jogadores do futebol europeu, uma pessoa que trabalha com jogadores de seleção brasileira e ela falou que, enfim, me deu alguma moral e a gente bateu um papo muito legal, porque ela veio falar comigo sobre o Osório e... assim, foi um papo muito engrandecedor em relação à noção que eu tinha e a noção que eu tenho agora sobre o quanto um grande técnico pode impactar em relação a um projeto. E eu acho que esse cara, ele me abriu olhos, que acho que a gente de alguma maneira tem noção, mas eu não sei nem se o Atlético tinha noção, porque ele veio falar, ele já trabalhou com o Osório, ele já teve experiências com o Osório, e ele estava falando, cara, o Osório, ele pode ser a peça principal pra mudar o Atlético de patamar, óbvio que depende de vários e vários e vários fatores, mas ele chegou, velho, é um cara que tem uma visão de projeto, é um cara que tem uma visão de clube, que ele vai querer fazer com que o Atlético seja um dos melhores clubes do futebol brasileiro, tecnicamente, esportivamente, mas ele vai também tentar desenvolver internamente métodos pra que o clube seja cada vez melhor. Ele é um cara não preocupado com os 11 titulares ou com os 23 que vão pro jogo, é um cara preocupado de como se serve a alimentação no dia a dia no CT, é um cara preocupado do tamanho da grama, é um cara preocupado da altura do banquinho do vestiário, se não vai pressionar muito o joelho, é um treinador de futebol, um cara que já passou por várias situações do jogo, né, já foi preparador físico, já foi auxiliar técnico, já foi treinador, já foi treinador de Copa do Mundo, então ele sabe o que um time precisa pra ir bem. Aí eu perguntei pra ele, cara, por que o Osório, ele não conseguiu ir tão bem nos últimos trabalhos? Ele falou, cara, quando você chega com uma pessoa que é aficionada por trabalho, quando você chega com uma pessoa que é tarada por trabalho, essa pessoa, ela às vezes incomoda muito também, às vezes essa pessoa, ela traz um incômodo de mudar situações que os profissionais já estavam acostumados, situações que na teoria eram mais confortáveis, situações na teoria que eram mais fáceis pros caras, e esse cara chega, ele não deixa ninguém ficar na zona de conforto, isso acaba incomodando muito, muita gente, jogadores, membros de comissão, mas esse cara, ele me falou, velho, que o Osório, assim, ele pode estar se empolgando, eu tô trazendo um papo pra vocês, mas ele falou, eu acho que tem potencial de ser um Abel Ferreira, eu tenho potencial de ser um Voivoda, porque ele falou, ele falou esse papo comigo, quando o Voivoda chegou no Fortaleza, ninguém imaginava que o Voivoda poderia alcançar tudo, que ele alcançou, conquistar tudo que ele conquistou, cara, o Fortaleza foi parar na Libertadores, em temporada que o São Paulo não tava na Libertadores, temporada que o Grêmio tava sendo rebaixado, temporada que o Inter não tava na Libertadores, o Fortaleza tava lá, então, assim, isso era imaginável no cenário do futebol brasileiro, e essa pessoa me falou, quando o Voivoda foi contratado, ninguém imaginava que isso poderia acontecer, só que é trabalho, só que é metodologia, só que é esse cara que ele tá disposto a impactar, a influenciar a tudo e a todos, pra caminharem juntos, ele falou do Abel, o Abel, ele tinha uma chance muito grande de dar errado, um cara extremamente temperamental, um cara extremamente difícil de se lidar, mas o trabalho dele motivou e conquistou, e ele falou que o Osório tem potencial de ser esse cara, ele falou do contexto do Atlético, que é um contexto de projeto, às vezes não, né, mas a gente sabe que, enfim, pelo menos essa imagem passa, e que o Osório, ele vai, vai abraçar essa oportunidade com tudo, porque é tudo que o treinador quer, eu até cheguei a conversar com outra pessoa, que tava próximo a pessoas da negociação com o Domi, pessoas muito bem formadas no universo Atlético Paranaense, e ele falou, cara, o Domi também tava doido pra vir pro Atlético, nessa questão de projeto, muita gente achou que o Domi tava enrolando o Atlético, pra fechar com o clube da MLS, era o contrário, o Domi tava enrolando os clubes da MLS, pra fechar com o Atlético, só que não chegaram num denominador comum, só que, assim, acho que essa questão de projeto, essa questão de visão, médio e longo prazo, é o que mais empolga os treinadores e profissionais, virem trabalhar no Atlético, e eu espero do fundo do coração, do fundo do coração, que o Osório, ele tenha tempo, do fundo do coração, que o Osório, ele tenha respaldo, eu já vou adiantar pra vocês, vai ter momento difícil, vai ter momento que vocês vão chamar ele de pardal, mas você vai ter alguém, que quer fazer o bem pro seu time, você vai ter alguém, que vai querer fazer o bem pro Atlético, mais do que qualquer coisa, o Osório tinha proposta de futebol mexicano, o Osório tinha proposta de futebol, dos Estados Unidos, e veio pro Atlético, esse cara, ele veio pro Atlético, porque ele quer tá aqui, eu acho muito relevante dizer isso, mas voltando nessa questão do impacto, é isso assim, é um cara que pode ir quebrando barreiras que a gente nem imaginava, cara, imagina pro torcedor do Palmeiras, falar que ele chegaria em quatro semifinais de Libertadores seguidas, que ele seria bicampeão da Libertadores, que ele seria bicampeão brasileiro, que ele seria um papo a tudo, eu acho que ele não imaginaria, eu acho que ele não imaginaria, então assim, o próprio Abel, o próprio Voivoda, a quantidade de jogadores que eles potencializaram, a gente já teve várias vezes aqui no canal, a conversa, né, de, ah, imagina o Canob na mão do Abel, imagina, sei lá quem, na mão do Voivoda, imagina, sei lá quem, na mão do Abel, entende, agora a gente tem um treinador, que pode transformar esse cara aqui, num jogador muito melhor, a gente pode ter um treinador que chega no Canob, e é o cara que faz a diferença pro Canob continuar crescendo, continuar evoluindo, é um cara que chega no Zapeli, e desenvolve o Zapeli, então assim, a gente vai ver um impacto no clube, mas a gente também vai ver um impacto individual nos jogadores, a gente também vai ver um impacto pra, pra ver um clube potencializado, mas um elenco potencializado, sabe, e assim, é tudo na base da ideia ainda, é uma projeção, é o que pessoas acreditam, que possa vir a acontecer, e eu acho que a gente vai ter, seis meses, acho que a temporada do futebol brasileiro parte muito por aí, né, parte ali de janeiro, começo de fevereiro, a gente tem o início da temporada, até julho, eu acho que você tem que desenvolver equipe, que são primeiras fases de Copa do Brasil, primeiras fases de Sul-Americana, início de Campeonato Brasileiro, e acho que o Osório, ele tem que usar muito nesse sentido, né, de entender as fases da temporada, pra aí sim, depois, velho, entrar num momento mais decisivo, entrar num momento mais, mais pegado da temporada, da forma mais competitiva possível, porque o Atlético nos anos vencedores era isso, né, o Atlético em 2022 teve sua crise, em 2019, é, teve sua crise, em 2021 teve sua crise, mas era um Atlético que tava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e acho que aí talvez a experiência do Osório seja fundamental, pra que ele possa entender os percalços, mas entender que nenhum clube tá bem, nenhum elenco tá bem, 100% do tempo, mas tem que tá bem na hora certa, mas eu tô empolgado, cara, tô empolgado, o Osório já era um cara que eu gostava, nessa conversa que eu tive, eu entendi que é um cara diferente mesmo, porque, eu acho que às vezes a gente bota o treinador de futebol numa posição, que, não é a real posição do treinador de futebol, treinador de futebol, ele tem que chegar e tem que fazer um time jogar bola, velho, e como ele vai fazer isso, que é grande questão, se o cara, ele vai influenciar na forma que o jogador amarra chuteira, pra mostrar pra ele que amarrando chuteira daquela maneira, ele vai render melhor, ou se tem um cara que chega pra fisiologia do clube, e fala que treinar de tarde é melhor que treinar de manhã, ou se tem um cara que chega pra diretoria e fala que tem que chegar, 40 minutos antes do que tá acostumado chegar, pra fazer um aquecimento melhor dentro da arena da baixada em dia de jogo, eu tô comprando esse barulho, porque é esse barulho que vai desenvolver da maneira mais macro possível, eu acho que os últimos trabalhos dos famosos estagiários, a gente tava falando de profissionais muito voltados ao campo e bola, e o futebol é muito mais do que campo e bola, futebol é dia a dia, futebol é cuidado, futebol é carinho, futebol é confiança, e acho que o Osório ali tem essa noção, já falei pra vocês, jogadores da seleção mexicana, terminar na temporada, terminar na temporada não, terminar na Copa do Mundo, chamando Osório de gênio, cara, você vir na imprensa, chamar um profissional de gênio, não é porque o cara ele te convenceu, porque o cara te tocou, e eu quero ver aonde o Atlético pode chegar, com um treinador que, tem esse potencial de levar o Atlético, onde ele nem imagina, o Petralha, tem essa ideia, que o treinador é só mais uma peça, e que o clube, ele é de uma metodologia tão forte, que o treinador, ele só compõe, mas quando o Petralha entender, que um treinador pode potencializar, tudo que ele construiu, cara, acho que o Petralha vai explodir, de alegria, acho que o Petralha vai explodir, assim, até de reflexão, de quanto que ele poderia ter feito, antes, quanto ele deveria ter feito antes, eu estou confiante, estou bem confiante, falta atacante, falta ponta, mas eu estou, bem, bem, bem confiante, valeu rapaziada, tamo junto, é nóis,